com Sônia Blota, que nos traz aí o Diário da Guerra. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para quem acompanha o Jornal Gente conosco nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, e um respiro em mais de um mês e meio de guerra que já faz mais de 16 mil mortos, dos quais 15 mil só do lado palestino. Hoje, durante a madrugada do Brasil, nas primeiras horas da manhã do Oriente Médio, começou a trégua humanitária entre Israel e o Hamas. Os bombardeios, os barulhos de aviões, drones e bombas cessaram. Uma guerra que deve durar, uma trégua, melhor dizendo, que deve durar quatro dias, com a possibilidade de prorrogação desde que as partes concordem. A ajuda humanitária já começa a circular e entrar na faixa de Gaza. O total serão 300 caminhões, incluindo combustível, além de água, alimentos e remédios. A grande expectativa dessa sexta-feira, mais precisamente 11 horas, horário de Brasília, é que 13 reféns serão libertados. A ideia é que 50 sejam liberados até a segunda-feira. E, além de interromper os combates, Israel aceitou liberar 150 prisioneiros palestinos. Em ambos os lados serão mulheres, crianças e adolescentes. Um acordo duramente costurado pelo Qatar com a participação dos Estados Unidos e do Egito. Só que nesta madrugada, até o horário da trégua, Israel não poupou seus alvos e bombardeios aconteceram em Gaza. Inclusive, túneis que ficam sob o hospital Al-Shiva. Olha, gente, o mundo comemora esse cessar-fogo, que, por menos que seja, já é um alento. Os horrores dessa guerra têm chocado a todos nós. Imagens de terror que circulam o mundo nessa guerra também, que é de informações. Tanto nos noticiários, quanto nas redes sociais. É muita barbaridade. Mas, mesmo assim, Israel, com o apoio da maior parte de sua sociedade, já avisou que, assim que terminar a trégua, a guerra vai continuar. E que não abre mão de seu objetivo de acabar com o Hamas. Enquanto isso, na fronteira norte com o Líbano, a tensão cresce. O Hezbollah vem aumentando suas provocações com ataques a alvos israelenses. E Israel responde com todo o seu poderio militar. Essa semana, em um dos bombardeios israelenses, foi morto o filho do presidente do braço político do Hezbollah. A região continua cada vez mais um barril de pólvora. Longe de soluções que poderiam trazer a paz, incluindo a concretização do Estado palestino. E esse final de novembro reserva muitas notícias. No mundo todo, também no Brasil. E a gente volta com a Thaís Freitas, que também tem notícias nessa sexta-feira. Bom dia, Thaís. Tudo bom?